Fala galera, boa companhia. Antes de fazer a apresentação das cervejas, do review da cerveja, eu acho legal a gente falar de um acessório ou até de um equipamento que faz uma diferença danada na hora da gente beber cerveja. Pessoal, você não tem que ser um beer chato, como dizem as pessoas aí, você está num lugar, se não tiver isso eu não tomo, não. Isso aí de cada um, também se você quiser ser o chato também, foda-se, se você está pagando você tem direito de ser chato. Eu gosto de tomar cerveja num copo certo. Estou com um monte de cerveja maturando aqui, então vocês não atrapalhem, não reparem não, porque eu vou tropeçar nelas aqui de vez em quando. Bom, mas qual que é a minha intenção aqui, cara? A gente escuta muito disso, pô, faz diferença você tomar uma cerveja num copo, porque não pode tomar um americano? Faz, cara, faz diferença. Talvez, talvez a maior parte das pessoas, que me incluam nessas, não sintam uma diferença sensorial na cerveja, algum sabor e tal. Porque a maior parte das pessoas ou estão começando ou não treinaram o suficiente ainda seu paladar. Mas é inegável que faz diferença, principalmente no, vamos dizer assim, no prazer de você degustar cerveja. É igual tomar um bom vinho, você toma um vinho num copo de plástico, você toma um vinho num copo americano, toma. Mas é a mesma sensação que tomar numa boa taça de cristal? Não é. Se você fizer a experiência de tomar os dois, você vai ver, o momento é mais bacana, a experiência é mais legal. Então, olha só, eu não sou bi sommelier, não sou especialista, não sou porra nenhuma. Eu sou um cara que gosta de tomar cerveja e tenho entrado nesse universo desde 2002, 2003, se não me engano. Nos últimos anos ficou muito mais acessível as coisas, tem muito mais opções, né, pra gente. Então, você vai acabando não tendo mais experiência. E eu gosto de comprar copos, eu acho bacana, assim, poder tomar cerveja num copo adequado, num estilo adequado. Então, a minha ideia aqui é compartilhar um pouquinho disso com vocês, mas rapidamente, pra uma hora a gente fazer a apresentação da cerveja. Então, eu vou falar dos copos, assim, que a gente deve ter, ou não é que deve ter, mas são versáteis, é legal você ter pra você tomar a sua cerveja. Quando você fizer a sua cerveja, você tomá-la, provavelmente você não vai conseguir servir todo mundo no mesmo copo. Mas, quando você estiver sozinho, você poder curtir a sua cerveja. Amanhecendo pelas lá, pelas mais comunzinhas, o que a gente chama de tulipa, né, cara? O brasileiro chama de tulipa, o cálice, sim. Essa cerveja, ela, ou esse cálice é pra tomar, uma cerveja leve. É, olha só, essa é da Antártica. Só um detalhe. Cervejas mais leves, menos complexas, elas pedem copos com a boca mais fechada, pra que os aromas se concentrem. Né, é, é, você tem pouco aroma na cerveja leve, então, se você tiver um copo mais fechado, você consegue ter melhor sensação. É, 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 alguns copos, é, algumas taças facilitam a formação espuma, da espuma, da bebida. Então, quanto mais, quanto mais fechada, né, o copo mais adequado ele é, pra cervejas mais leves, é, 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 um pouco aroma. Já as cervejas mais complexas, você tem as belas, as trapistas, elas preferem, elas são melhores percebidas em taças ou cálice como esse, com a boca bem larga, bem aberta. Então, essas, essas cervejas mais escuras, mais complexas, elas pedem um copo com a boca mais larga, você consegue ter uma experiência sensorial melhor, principalmente no aroma, né. É, é, então, enche, vira e regressa, cerveja mais leve, menos complexa, copos mais estreitos. Cervejas mais complexas, copos com boca mais aberta. Ah, esse, esse copo é o chamado Pilsner, são pra cervejas claras, Pilsner, Narmes, aquelas que a gente geralmente toma num copo de americano. É um copo versátil, você pode tomar cerveja clara, bastante cerveja clara. É, é, caneca, essa daqui, do grupo artesanal de cerveja lá de São Paulo, pessoal da Lisa Torran e eu tô picando as minhas taças aqui, ela serve cervejas claras, alemãs, né, eu não curto muito isso aqui, não gosto de tomar, quando vai em festa de choro, não sei o que, sei o que, sei o que, eu quase nunca uso isso aqui pra tomar, não gosto. É, é, o copão Wise, que é o tradicionalzão, você serve a cerveja mais ou menos 45 graus até uma certa altura do copo, finalzinho você dá uma chacoalhada na levedura e joga aqui, forma um colarinho bacana, fica um colarinho grande, por que que você, por que um copo é desse tamanho? Como a levedura fica na garrafa e você faz aquela levedura e joga, se você tomar cerveja sem agitar e jogar num copo pequeno, como esse, sei lá, um copo pequeno que eu não tenho, você pegar o copo pequeno e colocar a cerveja sem levedura, quando você for tomar o finalzinho da garrafa, pra concentradar essa levedura, o sabor vai ser bem diferente, não muito agradável, então esse copo ele é projetado pra receber os 500ml, que geralmente são a cerveja de trigo, as Weizen, as Weizen Beer, então só um copo aí pra tomar cerveja de trigo, um outro copo bacana, bem versátil que você tem que ter, tem que ter, é o pint, ou pint, que no Brasil não se acanhe de dizer, é o pint inglês ou americano, então, existem vários modelos, esse é o de 500, esse é o de 300, da Brooklyn, esse dessa barriguinha, o pessoal fala que é na hora de lavar e guardar nos pubs lá, fica mais fácil deles, um se enroça um dentro do outro, essa barriguinha aqui em cima aqui, parece a nossa, ele evita que os copos se enganchem, então é muito adequado pra cervejas inglesas, é, irlandeses, alguns estilos americanos, tanto um como o outro, o pint, extremamente versátil, vale a pena ter, tanto um quanto o outro, a gente usa muito pra tomar história, a mulher gosta muito desse copo aqui, a gente tem vários modelos dele, tem esse da Impor também, que é bem bacana, mas, é, o mesmo copo, entendeu, o mesmo estilo, o meu pai, o meu pai, o meu pai, a outra taxa que é muito versátil, muito, muito, muito versátil, é a Smith, isso aqui é do meus amigos Woldemir e Thaís, eles personalizaram, nos presentearam, uma dessa, é, é, é uma tacinha que você toma, Blond Ale, Peel Ale, tudo quanto é ale, ela serve bem, cervejas, é, de médio cor, Pouco complexas, mas com bastante versatilidade. É um copinho que vale a pena ter, uma taçininha que vale a pena ter. Smith & Moller, mais adequado para estilos belgas. Cerveja mais complexa, veja que ele tem uma boca larga, favorece a formação do colarinho aqui. Distribui bem os alunos, é bem parecido com as taças trapistas. Essa aqui é a da Rockfort, é uma das taças mais bonitas que eu tenho. Acho ela muito bacana, ela tem um desenho bacana. Mas basicamente eu uso ela para tomar a 8 ou cervejas, não, 8 ou 10, que é mais pesadinha. Dá uma sensação, você se sente bem marona com a taça. É uma taça bacana, não é muito versátil. A Rockfort é mais versátil. Você toma vários estilos belgas com esse tipo de taça aqui. Vale a pena ter também. Outro que é bem bacana você ter, Thumbler. Que é adequada, você pode ver essa da Rogalem. Estilo Vit Beer. Copom americano gigante. Também é bem bacana, você não toma só Vit Beer nela, mas é o estilo que o pessoal mais consome. Mas dá para tomar IPA também, dá para tomar POA, dá para tomar cerveja nela clara. É um copom também versátil, vale a pena ter para você tomar seus Vit Beerzinhos. E é fácil de encontrar. Existem vários e vários modelos desse copo aqui. Fácil, bacana e barato de comprar. Um copo desse você vai pagar 15 reais, 12, se não tiver o lucro da empresa. Cálice, esse aqui da Duvel, também é um copo versátil. Porque ele tem essa característica de bojudo embaixo e dá uma fechada para concentrar aromas e abre o buquê aqui em cima. Então é um estilo de taça, de copo que você toma bastante cerveja. Ele faz muita... Estilos Bell, esse corte toma bastante nele também. Eu gosto do Dendrá, do Véu. Esse tipo de taça faz sucesso. E é bacana de você ter. O grande copo desenvolvido pela Spiegel. Esse copo não é muito antigo. É um copo desenvolvido para IPAs. A Zinge é o Dayway. Esse copinho também é sensacional. Tem um design bacana, levinho. Ele fecha aqui. Ele tem uma base bem curta. Um bojinho aqui. E é bem fechado na ponta. Concentra bem os aromas. Você enfia o narigão aqui dentro para tomar. Então você fica com a cara no ovo ali, rapaz. Sentindo todo o potencial do lucro. Eles tem um modelo para quase a mesma coisa. Só que esse aqui eles vendem para porters. Veja que ele tem uma base bem menor. Ele é um copo maior. Bem maior que o da IPA. Ele é um copo mais... Tem mais capacidade de armazenamento com a IPA. Mas é muito parecido tudo isso. Eu não sei porque. Mas eles vendem esse aqui para a porta. A gente toma. Acha bacana também. Concentra bem os aromas. Mas não cabe uma garrafinha inteira. Como você pode ir colocando aos poucos. Caricizinho. Também. Esse é da Best Fleta. Mas é pequenininho. Ele não é o adversário. Não sei nem porque eu peguei esse daqui. Esse aqui é o ferro. Vamos dizer assim. E tem o bacana. Esse aqui é o da Quack. Que é todo estiloso. Você tem que tomar com cuidado. Porque se você não tomar cuidado. Depois você derruba essa porcaria. Não prende aqui direito. Ele cai. Cerveja pesada. Cerveja bem alcoólica. Daí você vai beber. Perde a linha. E deixa cair. Então. É um copo legal. Mas. Também. É mais um. Um elemento de decoração. Porque. Eu só uso ele para tomar pac. E não é tanta pac que você toma pac. Mas é bacana. Um copinho bacana. Eu acho que. O resto. Que eu tenho aqui. É tudo igual. São todas variações do mesmo tempo. É isso aqui. É um pouco diferente. Mas são copos. Para uma taça. Uma taçona. Para você tomar. Uma cervejinha. Clarinha. Também. Essa daqui. Que é. Adequada para cheque. Mas não deixa de ser. Um. Um. Um copo. Como aquele pilser. Entendeu. Não deixa de ser um pilser. É. É. É mais o estilo das. Chaparros. Das cheques. Então. Não varia muito daquilo. Então. Se você tiver. É. Um. 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 um aroma bem reforçado aqui na hora que você for provar, é um copo que você pega pela base, pelo cabo, para não esquentar, o cabo você pega pelo cabo aqui ou pela base, então esse é um copo versátil, você pode tomar qualquer tipo de cerveja aqui, desde, vamos dizer, lá em Aspenoel, até Ibas, que é um copo que dá bastante aroma, esses copos aqui, esses troços aqui que eu uso muito raramente, porque eu não gosto muito do estilo, na verdade eu tomo talvez uma dessa por ano e olha lá, mas, sei lá, para você ter em casa, um dispensável pint, ou esse, ou tradicionalzão, modelo inglês, dispensável, esse aqui, um dispensável, um snifter, snifter indispensável, alguma taça como essa, ou um cálice desse dela, para a cerveja dela, de boca aberta, ou um ou outro, qualquer um, vai te deixar uma boa variedade de cerveja de você provar, obviamente, uma wise, né, tem que ter, e isso aqui, eu não vou nem dizer, você já deve ter, uma tacinha, uma, um Houston dessa, ah, qualquer outro, também, também, e tem também, esqueci, a Flute, Flute, pra você tomar as cervejinhas, tipo champanhe, ponteiros, aquela da Ispan, esse estilo, não é muito, essa aqui não é imprescindível, vamos falar só que, quem gosta do estilo, pode ter em casa, mas, se você não tiver, esse aqui nada mais é, não tem uma taça de champanhe, então, qualquer um, se tiver na sua casa, vai te resolver, quem gosta de alemãzinha, também vai ditar de canegão aqui, mas, quase todo mundo deve ter, o IPA, é muito bom ter, porque, a maior parte dos cervejeiros caseiros, curtem aí, então, eu diria pra vocês o seguinte, kit essencial, kit essencial pra vocês terem, é isso aqui, pint, ou um ou outro, uma tacinha, um cálicezinho, assim, pra você tomar uma cervejinha, Bel, uma Bombe Ale, uma Trapista, uma Dark Strong Ale, copinho de IPA, esse, o Aizinho, e os estudantes já devem ter, um Thundra, um Snifter e a Cadequinha, e, basicamente, com isso aqui, você vai fazer a sua festa, porque o importante é você beber, curtir o momento, principalmente você que faz sua cerveja, na hora que você quiser chegar na tua horinha, teu momento de relaxamento, pegar lá aquela estalte que você acabou de fazer, encher-me um copo desse aqui, sentar ali, ficar olhando pra bichinha assim, e degustar, vendo espuma, sentindo o aroma, é uma experiência que todo cervejeiro deve prezar com ele, então, faça um esforçozinho, você acha bons copos, tem várias lojas vendendo, tem muito boteco que tem preço legal, mas no grupo em coletivo eu comprei esse, ali no grupo em coletivo eu comprei esse teco, eu paguei 20 reais dele, então, um copinho barato. A média das taças que eu tenho aqui, a média, em torno de 25 a 40 conto, fora alguns de marca, que não veste, esse Rockford, um ou outro aqui, que custou um pouco mais, o resto na média você vai pagar entre 25 e 40 conto, vai comprando aos poucos, vai no seu lugarzinho que você guardar, a hora que você chegar em casa pra relaxar, abra sua cervejinha, pega o seu cálice adequado, seu copo adequado, e ó, manda lá. É... Eu tô aqui numa ansiedade louca, fiz uma ré de ímpar, tá aqui ó, tô aí amanhã, amanhã ela deve ficar pronta, aí a gente vai abrir, e provavelmente eu posto o vídeo das impressões das cervejas que eu fiz, as minhas primeiras cervejas, eu coloco aí na semana que vem. Valeu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Foi isso aí, praça!